Mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Mangueirinha realizam buscas em um lago da periferia da cidade a um homem que está desaparecido. O lago fica em uma propriedade particular a cerca de 500 metros da área urbana da cidade. Segundo informações do repórter Anderson Moraes, da Rádio Oral Carga, o homem desaparecido seria Ezequiel de Camargo, 30 anos. Ele sumiu na noite da última terça-feira e teria ingerido bebida alcoólica para logo depois entrar no lago. A família suspeita que ele tenha sido vítima de afogamento. A polícia militar recebeu o pedido de ajuda e acionou o Corpo de Bombeiros, que manterá a realização da varredura no fundo do lago até a localização do corpo.